Se eu tivesse o coração que dei Tivesse ainda a ilusão, bem sei Coragem pra recomeçar o amor Bobagem, pois amor assim, só um Agora, agora é vida sem razão Porque tentando orar eu só rezei Você A sua ausência mais e mais e mais me invadi Pedi o amor e devolveu o quê? Saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Porque tentando orar eu só rezei Você A sua ausência mais e mais e mais me invadi Perdi o amor e devolveu o quê? Saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Ei Jaderson, só você E a galera maravilhosa em casa Comigo, cantando Eu nunca mais E se você de casa Canta com a gente, canta Eu nunca mais vou te esquecer Um pouquinho mais Eu Nunca mais vou te esquecer Meu amor Meu amor Aê! Que isso! Que maravilhoso que eu venho aqui com a gente É no Sempre Melhor Meu Deus do céu, que voz é essa? Que alegria estar aqui com vocês novamente É um prazer Que bom que você me esqueceu da gente Voltou Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Que delícia Hoje a Altemara que vai ficar com a gente Até o final do programa Vai cantar todos os sucessos E mais um pouco do que a gente colocar ele na fogueira Aqui Porque voltou É porque gostou da casa, né Altemara? Chá comigo E o Renato Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você Sem você não sei viver Vem 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 Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tua mão pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirando a solidão Fazer feliz Fazer feliz Meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem É sexta-feira, papai Eu não vou saber me acostumar Eu não vou saber me acostumar Sem tua mão pra me acalmar Sem tua mão pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz Fazer feliz Meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Então vem Então vem Então vem Meu Maravilha Obrigado Maravilhoso Maravilhoso Meu Deus Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços perdidos no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Pedrinho Ah meu Deus, eu esqueci Como é mesmo, Renato? Você bem que podia Perdoe isso Canta comigo E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Solta a voz Cantando forte, bonito e afinado E agora que faço eu da vida sem você Sensacional Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços teus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Para com isso Que isso? Para com isso, Renato Para com isso, rapaz É talento demais E que banda boa é essa, Altemar? Por favor Eu falei com o Pedrinho Que é o nosso tecladista Que é o Pedrinho Imagina se ele fosse o Pedrão, né? Ele tem 1,92m, né Pedrinho? 2,93m É o Pedrinho da nossa banda O menino de ouro É o nosso Jaderson Na bateria que está ali atrás O Jaderson Muito bom É um menino excepcional E o João Mourão Que é o nosso baixista Também, por coincidência Meu produtor é empresário Então já mata 3 coelhos Para uma caixadada só Olha, já esperto também Esperto ele, hein, Mourão? Maravilha E essa música Ela tem uma história muito legal com você Não tem? Me conta um pouquinho Essa música é do Fernando Mendes, né? E do José Wilson E quando ela começou Eu acho que ficaram sabendo Que ela ia estourar com o Caetano Eu não sei Acho que No Lisbele Prisioneiro, né? Sim E eu fui convidado Para gravar Para uma novela Que a gente lembrou Que era Cidadão Brasileiro Cidadão Brasileiro E tocou bastante essa música Só que ninguém sabia Que era eu que cantava Assim, no começo Eu fiquei meio frustrado, né? Hoje, com 27 anos de carreira Eu já não Eu tenho algumas coisas Que a gente não liga mais Mas no começo Eu queria que as pessoas Soubessem que era o Altemar Que estava cantando, né? E ninguém sabia Mas então, hoje Se você ouviu um dia Que ela assistiu E ouviu a voz cantando Era o Altemar Do Trajúneca Olha lá Não, essa música é linda Isso tem aí uns 20 anos Bom anos já, né? É, por aí 18, 20 anos atrás Ah, mas olha É linda na tua voz Obrigado Não tem comparação Caetano também O nosso querido Caetano Várias regravações lindas Não, várias regravações Gravaram, acho que deve ter gravado Até em funk Pisadinha E tudo já Essa música, né? Que hoje em dia O pessoal, quando a música é boa Eles fazem todos os gêneros Ritmos e põem pra Várias versões Tocar, não é? Várias versões E olha E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Depois Sem amor Estamos sós Morremos Nós Veja só Que tolice nós dois Brigarmos Tanto assim Se depois Vamos nós A sorrir Trocar De bem No fim Para que Maltratarmos O amor O amor Não se Maltrata, não Para que Se essa gente O que quer É ver Nossa Essa separação Brigo eu Você briga também Por coisas Tão banais E o amor Em momentos Assim Morre um Pouquinho Mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu É Fui eu e foi você Pois Pois sem amor Estamos Solos Morremos Nós Riscando Salão E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos Sos Morremos Nós Muito bem Acabei de saber Que você Riu de mim De mim E depois Perguntou Se eu vivi Se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá Se você Quis de fato Saber Pelo sim Pelo não Abra o meu coração É melhor que dizer Eu sou O mesmo Que você deixou Eu Vivo aqui Onde você viveu Existe em mim O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais Foi meu Por que Viver A me humilhar assim Por que Matar esta ilusão Em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos Jamais Pedrinho Eu sou O mesmo Que você deixou Eu vivo Aqui onde você viveu Existe em mim O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais Foi meu Por que Viver A me humilhar Assim Por que Matar esta ilusão Em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos Jamais Acabei De saber Obrigado Então a gente Eu rodo com ele aqui A gente nos sente melhor hoje Ai que delícia de música Que delícia Bárbara, foram dois sucessos do meu pai Brigas Grandes sucessos Somos iguais também As duas músicas de Evaldo Gouveia e Geramorim Bolerões, samba, canção Nossa música brasileira Maravilhoso E é bom relembrar E vocês sempre trazem aí Um ar mais moderno Pro negócio É a nossa forma de enxergar Eu amo Acho uma delícia Eu te ouviria aqui A tarde toda Estou aqui pra isso Vamos ficar cantando Estou feliz Porque a tua agenda Está cheia Está cheia 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 Que bom Está voltando agora As pessoas querem celebrar a vida E a gente quer cantar Isso é uma maravilha Vamos então passar A agenda de shows Eu tenho aqui Você tem? Eu tenho que procurar Então eu falo Pode deixar Você é nosso convidado Você é nosso convidado Vamos aqui Dia 16 do 7 Em Valinho, São Paulo 22 do 7 Em Recife 23 do 7 Santa Maria de Boa Vista Em Pernambuco 25 do 7 Em Brasília Ali no Sesc No Distrito Federal 30 do 7 Em Cuiabá Mato Grosso 31 do 7 Campinas Aqui em São Paulo E dia 5 do 8 Esse eu quero ir Dia 4 Dia 4 Dia 4 Ah, tá Desculpa Aqui tá dia 5 Então dia 4 do 8 Altemar Dutra Júnior E Tânia Alves No Teatro Fernando Torres Aqui no Tato a Pé E se chama Somos Iguais O show que é essa música Que eu cantei A música que a gente faz Já tô dando O spoiler aqui A nossa música O show inteiro juntos Mas essa música É a que dá título ao show Somos Iguais Nossa, vai ser lindo esse show A gente já faz esse show Esse projeto já tem um tempo Ficou parado obviamente Por causa da pandemia E voltamos agora Esse é o primeiro A volta a Altemar e Tânia E é muito legal Adoro a Tânia A gente tá super bem no palco É uma grande atriz Uma grande cantora Nossa, não tem nem o que falar Né, Altemar Sensacional, sou fã Ó, dia 30 do 7 Você vai tá lá em Cuiabá Cidade do meu amado Querido Renato Ó, que maravilha E eu preciso mandar um beijo Pessoal de Cuiabá Né, ontem falei Ah, Renato Não sai do Cuiabá De jeito nenhum Porque ele ama tanto Cuiabá Nós também Eu quero conhecer Quando é que você vai me levar Pra me mostrar as maravilhas de Cuiabá? Alô, Cuiabá Em breve Bárbara Mourinho Cantando Levando aquele louvor Abençoado pra todos os cuiabanos É isso aí Muito bem Dia 30, qualquer coisa Você me leva A gente já vai Do seu show Vai ser um sábado Não é? Eu estarei lá Combinado Um beijo pra Cuiabá Ó, meus amores Renato, agora com você aí na cozinha É isso aí Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Amei você Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Na mentira das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza Um coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Na mentira das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Na mentira das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Um coração vazio Maravilhoso Altemar do Ultra Júnior com a gente aqui Tem uma agenda que a gente esqueceu de passar Vamos falar? Vamos! Quinzenalmente eu canto no Bar Brama O icônico na esquina da São João com a Ipiranga A esquina mais famosa de São Paulo Quiçá do Brasil do mundo É verdade E dia 25 eu fiz semana passada Então dia 25 a gente faz novamente E de 15 em 15 dias eu estou lá Fala bom o creme bruleiro? Sensacional Sensacional I taught on you the way Life was meant to be And now there's you My foolish games of truth Now at last I have found Just what makes this old world Turn around Love is all I have to give Love is all as long as I shall live So take it all And I'll always be there When you call your name I know now That love is all Every night Every night I long to hold you tight Until the morning light Shines in your eyes So So love me now We'll get along somehow Won't you please take my hand And together And together Forever we'll stay And love is all I have to give Love is all I have to give Love is all as long as I shall live So take it all So take it all And I'll always be there When you call my name I know now I know now Their love is all And I'll always be there So take it all And I'll always be there When you call my name And I'll always be there And I'll always be there And I'll always be there That's it! That's it! Hoje é o dia do homem! Hoje é o dia do homem! Brincadeiras à parte, vamos parabenizar vocês, hoje dia 15 de julho, que é comemorado o dia do homem, é isso? Pelo menos foram que me falaram, não sei se é verdade ou não, mas to confiando aqui na que a produção escreveu. Na próxima sexta-feira, a Bárbara que vai para a cozinha e eu vou ser servido. Ah tá, quero só ver! Não, pra mim tá ótimo, tudo bem então, tá ótimo, então combinado, sexta-feira, entendeu? Vou lá para a cozinha, ficar só na vida boa da cozinha, entendeu? Aí você arrasa então! Não, você, você! Altemar, olha, eu quero que você passe os seus contatos pra gente, as suas considerações finais, te agradecer mais uma vez por ter ficado essa tarde aqui com a gente, tão gostoso, tão especial, cantando, fazendo aí o seu show, né? Obrigado, Bárbara! Poxa vida, só gratidão a você! Eu tenho de coração agradecer a vocês, toda a direção, a produção, as participações especiais. Eu tô no Instagram, né, Altemar o Intérprete, no Facebook, Altemar do Ultra Junior, no YouTube tem o canal do Altemar do Ultra Junior também, né, a pessoa pode falar com o João, contratar a gente com várias formações, tem o show do Sinatra que é muito lindo, com orquestra completa também, tem várias propostas de show, né? E obrigado de coração, e cantar é o que a gente gosta de fazer, então pra mim é uma alegria estar com vocês. Ué, vai que a gente nem pensa, né? A hora passa, as coisas acontecem, né? Obrigado de coração, valeu! Ai, que beleza! Volte sempre que quiser, já sabe que a casa já é um pouco tua, tá? Sei disso! E aí quando quiser precisar comer, alguma coisinha também tem, tá bom? Rambulei! Rambulei! Eu volto! E ó, eu vou te fazer mais um pedido, você pode cantar mais uma música? Posso, só que vocês me acompanharem, pode ser? É? Não, com certeza! Pode ser! Pode ser, meninas! Vamos lá, então vamos cantar! E o refrão é o refrão mais difícil que eu já cantei na minha vida, é de uma sílaba, uma sílaba, beleza? Então ajude o João Morão, porque o João não tem ritmo, né João? Então vai, bora lá então! O João não fez pré, né João? É no pré-primário, né? Na palma da mão, ou no estalarzinho dos dedos, tchá! 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 Isso! Tchá! E o refrão é assim ó, muito difícil, tá? Come on! Na-na-na! Na-na-na-na-na-na-na-na! E solta a voz! Na-na-na-na-na-na-na! Na-na-na-na-na-na-na! Lindo, maravilha! Ainda bem! Ainda bem! Que agora encontrei vocês! Eu realmente não sei! O que eu fiz pra merecer você! Porque ninguém dava nada por mim! Quem dava eu não tava afim! Até desacreditei! De mim o meu coração! O meu coração! Já estava acostumado! Com a solidão! Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar! Você que me faz feliz! Você que me faz cantar! Assim, forte, bonito e afinado! Na-na-na! Simbora! Na-na-na-na! Oi! Na-na-na-na-na-na! Sensacional! Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! E o meu coração! É, Pedrinho! O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar forte, bonito e afinado assim Simbora! Nananana! Sempre melhor! Simbora! Nananana! 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 Mais uma vez o naná Nananá lindo! Nananana! Nananana! Da cabeça, Johnny! Simbora! Ainda bem, eu agora encontrei você Você que me faz feliz Você que me faz feliz Vem, Pedrinho Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei Dime, canta comigo, meu coração O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim comigo Isso na palma da mão Uma excelente sexta-feira pra você que está em casa Obrigado a banda, valeu Mais um ainda bem Mais uma vez o Naná pra fichar Segunda-feira 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 Carabalho Carabalho